Olá, minha galera, estamos de volta já fizemos, acabamos de fazer ali o vídeo para mostrar a vocês na cachoeira aonde a alga que está transbordando aqui desse açude da visão, desce lá para as cachoeiras onde a gente, acabamos como eu já falei, de fazer o vídeo olha só que bênção de Deus mais um açude aqui na nossa região transbordando aonde estou passando, estou feliz com o reservatório d'água tudo cheio aqui na nossa região, aqui no alto oeste do Rio Grande do Norte na Tromba do Elefante, eu já estive ontem naquele setor da Tromba do Elefante e hoje eu desci para cá eu comei conhecimento que o açude aqui da visão estava transbordando e eu estou aqui para mostrar a vocês daqui a gente vai ali para a parede para mostrar a tamanha beleza eu não vou falar aqui de quantos milhões de metros, porque eu não encontrei ninguém aqui para me informar mas em outra oportunidade eu falarei então agora a gente vai para lá ali para a parede para mostrar, foca aqui coisa linda isso olha só galera, olha que coisa maravilhosa olha muita alga, muita alga na nossa região o sol aqui está bravo é, isso aí olha 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 só pessoal, aqui onde eu estou olha só o tamanho é, desse abençoado aqui desse açude é, do sítio aqui mundo novo, né esse açude é conhecido como açude da visão muita alga eu estou aqui em um local porque tem mato na alga ali na parede e não dá para mostrar devido a cobertura do mato que tem, como esse aqui esse aqui é pouquinho então eu vim para cá para mostrar a vocês a imensa quantidade aí aliás o imenso tamanho dessa benção como ela é grande já vem para cá depois eu me informo da sua capacidade d'água de quantos milhões eu não encontrei aqui ninguém nessa região para perguntar olha só pessoal, eu voltei aqui é no local aqui onde ele transporta como ali era um pouco dificultoso, né na parede devido ao mato e onde eu estava ali para entrar era um pouco dificultoso mas eu vim para cá eu acredito que dá para vocês verem aí olha esse mato aí é quem está tomando a visão da água mas esse açude é muito grande viu ali mais à frente a nossa terra Martins é top viu a água bem limpinha vou mostrar aqui para vocês a correnteza da água ali para onde ela vai seguindo ali para aquelas rochas e segue ali até a cachoeira onde nós estivemos está aqui mais uma vez sangrador perdão galera aqui é onde ele transporta as vezes eu chamo sangrador galera porque aqui na nossa região as pessoas conhecem por sangrador e é até porque as pessoas aqui falam quando o açude está sangrando mas eu sei que a palavra correta é transbordar aqui onde ele transborda ali o mato ali já o mato grande tomou de conta ali então ele veio para cá tanto que mais mais limpo é isso aí me ajuda se inscreve no canal compartilha o vídeo aí deixe seu like seus comentários método dele a nós